Olá pessoal, vou mostrar para vocês como que é o curso de Comandos Elétricos do Ricardo Serpa. Então vou te explicar tudo o que você precisa saber em relação ao curso. Então fica até o final para você entender tudo o que você precisa saber e se realmente é o curso que você está procurando. Tá bom? Então aqui vamos ver a questão dos módulos. São 54 aulas que vão te ensinar tudo o que você precisa saber em relação a Comandos Elétricos. Então são 54 vídeo-aulas com toda a explicação detalhada do que você precisa saber sobre Comandos Elétricos. Então aqui, primeira aula, dispositivo de proteção, segundo dispositivo de força, de carga, dispositivo de controle, sinalização em suas funções, relays. Então tudo o que você precisa saber em relação a Comandos Elétricos, esse curso vai te ensinar. E no curso, ao adquirir o curso, você consegue três bônus. O curso te dá três bônus, que não estão incluídos no valor, mas ele te dá para você ter todo o suporte em relação a Comandos Elétricos. Que é o manual de ferramentas. São as ferramentas que você precisa ter na sua bolsa de trabalho. As ferramentas principais que você precisa ter na sua bolsa de trabalho. Guia completo para desvendar o quadro elétrico. E manual completo de testes de componentes. Então esses são os três bônus que você vai adquirir ao comprar o curso de Comandos Elétricos. Você tem acesso ao curso por um ano, como aqui vem mostrando, né? Você pode estudar ele na hora que você quiser, durante um ano, porque ele é online, totalmente online. E são videoaulas, então você assiste no tempo que você estiver disponível para assistir. E você tem um ano para concluir ele todo. Então o tempo de conclusão é você que decide. Você que vai fazer o seu ritmo de estudo. Talvez você trabalhe durante o dia e só possa estudar à noite. Então você vai ter um ano para poder concluir esse curso. Como eu falei, são 54 aulas disponíveis. Então você vai fazer essas aulas e vai sair pronto para trabalhar com Comandos Elétricos. Esse aqui é o Ricardo Serpa. Ele é técnico em eletrônica especialista em Comandos Elétricos, Automação e Manutenção Elétrica. Ele tem 20 anos de experiência na área de elétrica e tem mais de 50 cursos. Então ele tem um conhecimento muito grande e esse conhecimento ele vai passar para vocês no curso. Vou colocar o vídeo aqui em pedaço para você assistir. Você já viu o primeiro passo para ter sucesso na elétrica. Eu me chamo Ricardo Serpa. Eu sou técnico em eletrotécnica. Estou na área da elétrica há mais de 20 anos. Também possuo um canal no YouTube. O canal CEL Eletricista. É um dos maiores canais no segmento da elétrica da América Latina. Estou apaixonado pela minha posição. Eu conheci a... Então, como você viu, esse é o Ricardo Serpa. Então é uma pessoa super experiente. E ele é o curso que melhor é vendido aqui no Brasil. Aí aqui são dúvidas frequentes, né? Se você estiver fora do Brasil, você pode adquirir o curso? Pode adquirir o curso normalmente, sem problema nenhum. Você tem sete dias de garantia. Se você adquirir o curso e achar que ele não é para você, Dificilmente isso vai acontecer, mas você tem sete dias para poder devolver o curso E pegar todo o seu dinheiro de volta. Você pode assistir o curso pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pelo computador. O curso, você tem acesso a ele por um ano, mas a duração do curso é você que faz. Você que escolhe os melhores horários para você poder estudar. A quantidade de aulas que você vai estudar durante um dia. Então a duração do curso é você que faz. Você pode comprar ele por meio do cartão de crédito, boleto e pelo tempal. Você escolhe a forma de pagamento. E você começa o curso assim que o pagamento cair na conta. Ou seja, se você comprar no cartão de crédito, É automaticamente você recebe acesso ao curso através de um link pelo e-mail que você cadastrou. Se você comprar no boleto, você tem até três dias para poder adquirir o curso. Porque é o tempo que leva para o boleto compensar no banco. O valor do curso é cobrado uma vez só. Você vai pagar um valor e depois não vai pagar mais nada. E vai ter acesso a ele durante um ano. E esse valor, você comprando no cartão, você pode dividir em até doze vezes no cartão. E pagar doze de trinta e três reais. Então essas são as principais dúvidas em relação ao curso. Ele é todo online, então você não recebe nada em casa. Tudo que você precisa do curso, você vai ter na tela do seu computador. Então é isso. Esse é o curso do Ricardo Serra, Comandos Elétricos. O melhor curso do Brasil. Todo online. E o valor que você paga para adquirir ele, É muito inferior ao valor que você pagaria para fazer um curso presencial. Onde você teria que pagar duas, três, quatro vezes. De trezentos, quatrocentos reais. Entendeu? Então o curso vale super pena. Ele tem certificado de conclusão. Após concluir o curso, você recebe o certificado válido nacionalmente. Tá bom? Então esse é o curso. Espero que vocês tenham gostado. Para adquirir o curso, clique no link aqui embaixo. Que ele vai te levar para o site oficial do Ricardo Serra. Então adquira o curso através desse link que está aqui embaixo. Para não correr risco de você adquirir o curso errado. Então acesse aqui embaixo e adquira o curso pelo site oficial do Ricardo Serra. Tá bom? Tchau! E até a próxima!